Música Bate palma e abre a boca Macumê Paravá, é chuva Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento Meu nome é Adélio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil A figura do caboclo dentro da nossa querida Umbanda Não foi a Umbanda que inventou a incorporação de caboclo Ela já existia antes da própria religião E é significativo também, além da existência do caboclo antes da Umbanda Significativo também é a forma como a Umbanda encara essa manifestação hoje e também antes Veja bem, vamos levar em consideração o seguinte Não estou dizendo que existia uma Umbanda antes e nem depois Mas algumas visões, algumas formas de encarar o sagrado Se modificam ao longo do tempo, isso é normal em todas as religiões Nós temos algumas segmentações dentro da Umbanda hoje em dia Que encaram a figura do caboclo como sendo simplesmente um arquétipo Porém, nem sempre foi desta forma E não quer dizer que esta forma Traduz a existência de uma verdade Não É uma visão É uma forma Poucas são as verdades absolutas no universo Essa não é uma delas Eu não sei quais são as verdades absolutas Talvez só Deus, por ser Sempre existiu E por existir sempre Para mim É uma verdade absoluta que não vai mudar O que eu digo para mim E quando eu digo para mim Já não se torna mais tão absoluto assim, não é mesmo? Se nós temos então a figura do caboclo Em Zélio Fernandino de Moraes Se nós analisarmos ali O caboclo das sete encruzilhadas Na mesa de Kardec Se manifestando e dizendo Eu sou um índio brasileiro Um dos médiuns olha para ele Para Zélio incorporado no caboclo das sete encruzilhadas E diz, mas eu vejo vestes clericais E o caboclo das sete encruzilhadas responde Eu fui índio em uma de minhas vidas Mas também fui Gabriel de Malagrida Morri no terremoto em Lisboa Isso eu não preciso ter falado Porque todo mundo já conhecia A existência em uma das encarnações E aqui já tem uma consideração importante Se ele foi um índio em uma de suas vidas E também foi Gabriel de Malagrida Nós temos a existência de várias encarnações Temos a figura da reencarnação Temos um conceito espírita E também temos um conceito cristão Por quê? Está ali se manifestando Com as suas vestes clericais Frei Gabriel de Malagrida Cristão em uma de suas encarnações Como índio Essa história do caboclo das sete encruzilhadas Traduz algo muito importante Em uma de suas encarnações Ele efetivamente foi índio Mas o fato de ter sido índio Não o levanta Não o catapulta Não o torna digno Somente por ter sido um índio Em uma de suas encarnações A se tornar um caboclo O caboclo tem diversas O termo caboclo tem inúmeras Inúmeros significados Não só caboclo é a entidade de Umbanda Eles têm diversos significados Estes espíritos se manifestaram Não como índios Sou índio Não Se manifestaram como caboclos Especificamente dentro da Umbanda Caboclos catequizados Índios Com cultura cristã Cultura kardecista Cultura indo-europeia E assim por diante Tudo aquilo que a Umbanda Já tem Caboclo das sete encruzilhadas Não veio trazer a cultura indígena Veio trazer Mais do que a cultura indígena Não é porque a cultura indígena é menos Não Veio trazer a mensagem de Deus Personificado Na figura De um caboclo Um dono Desta terra O dono Do Brasil E assim nós temos a mudança Dessa figura Do índio Como sendo valente Puro E que lida com a natureza Ao longo do tempo Claro Você não vai falar isso Para o colonizador europeu Quando ele chegou aqui em 1500 Enquanto os índios estavam Tacando flecha nele Tendo uma porrada De confusão Guerra Por território O índio morrendo Sendo dizimado Pelas doenças Ele não era um ser puro Não era um ser Somente Em contato Com a natureza É um ser Que ele tem Sem harmonia Não Era um guerreiro Que estava ali também Para matar Assim como o português Ele queria uma terra A mais O português E o índio Defendendo a sua própria terra Aguerrido Não só puro Em contato com a natureza Mas é a personificação Do guerreiro Do guerreiro Local Do guerreiro Desta região Gabriel de Malagrida Caboclo das sete encruzilhadas Especificamente essa manifestação Trouxe a existência De uma de suas encarnações Como sendo o índio E esta existência Não o tornou caboclo E sim Toda a história Que ele teve Em suas encarnações E as experiências Que teve no plano espiritual Disse o caboclo das sete encruzilhadas Que ele estava Em um local Em que seguiam sete caminhos E assim recebeu Uma mensagem Vá até tal médium Faça isso 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 E aquilo Ele recebeu Uma missão Não é porque ele era índio Que ele se tornou um caboclo É algo maior Do que simplesmente Ter a cultura indígena Ser um índio Ter passado por uma Encarnação indígena Assim como as crianças Na linha de trabalho Das crianças Não basta ter falecido Como criança Não basta ser Um encantado Para poder vir Uma linha de trabalho De criança Não basta você ter Passado por uma condição E já assim você Se torna um guia espiritual Uma entidade de luz Não é assim Não basta ter sido Algo Ou ter passado Por uma experiência XYZ É preciso ter Ascendido É preciso ter Superado É preciso ter sido Um exemplo Transformador Que o transformou A si mesmo E agora traz A transformação As pessoas Adiante A figura Do índio Se romantizou Peri e Ceci Os livros De De grandes escritores Fizeram E também Histórias Os conceitos Tudo isso Foi se modificando Ao longo do tempo Em 1500 Não existia isso Tanto que foram Catequizar Esses primitivos seres Que nada sabem Agora nós temos A visão do índio Como ser integrado À natureza Como um ser Que faz isto 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 Ou aquilo O caboclo É a personificação E agora Entra aquela figura Que chamamos De arquétipo Arquétipo Tem as suas Subdivisões De significados Dentro de diversas Formas E linhas De pensamento Se nós Temos o arquétipo Da psicologia De Jung Nós temos o arquétipo Dentro da filosofia Nós temos o arquétipo Em que nós Introduzimos Com o próprio significado Dentro da Umbanda E assim por diante Hoje Quando alguém Fala em caboclo Dentro da Umbanda Logo vem A imagem Dos caboclos Das entidades De Umbanda E não a figura Do caboclo Como sendo um mestiço A figura do caboclo Dentro do contexto Umbanda É uma entidade Em específico Que faz coisas Em específico Que vem Em momentos E giras Em específico Nós Temos Também A problemática Dentro do contexto Caboclo Que configura Uma grande Confusão Dentro dos estudos E das discussões Em qualquer lugar Seja na internet Ou seja De forma pessoal Naquilo que se refere A nomenclatura Dos caboclos E eu vou voltar Para os arquétipos Depois Isso é importante A nomenclatura Dos caboclos E a existência De mais de um deles Dentro de uma Mesma gira Em um mesmo momento Em médiuns Diferentes Eu já falei Sobre isso Eu sei Mas é importante Ponderar algo Que eu não coloquei Veja essa visão É importante Que você entenda Que muitos Vieram Desta visão Principalmente Em cultos De jurema Dentro da religião Jurema Existe uma Grande quantidade De culto A jurema De religião De terreiros De centros De casas De jurema Em que nós Temos Essa nítida Classificação De mestres O médium Ele incorpora Traz o seu mestre Ele dá o seu tombo E assim Com o seu médium Ele diz O seu nome A sua história Quem foi a sua família Onde viveu Como morreu O que aconteceu E também seu sobrenome Não é linha e falange Dá o seu nome Sobrenome História de vida Onde viveu Quem foi a sua família Como morreu Ponto Logo Não tem como ter dois Consegue Chegar nesse Nesse ponto importante Em um determinado grupo De praticantes De nossas religiões Afro-brasileiras Nós temos Nós temos Este nítido conceito Que transforma A existência De uma Entidade espiritual Em única Nesta visão Se nós Estendermos Para caboclos Só pode realmente Existir um Por exemplo Se vem um caboclo Tupinambá E ele diz Eu sou o caboclo De nome Tupinambá Vivi Em tal época Em tal tribo Fiz tal coisa Exerci tal cargo Morri de tal forma Não pode existir outro Tupinambá Da tribo X Que viveu É só aquele E essas confusões Acabam extrapolando O núcleo Daquelas pessoas Assim João João De Alcântara Figueiredo Deve ter algum Escrito com esse nome João de Alcântara Figueiredo Quem sois vós Incorpora Um médium Fala Eu sou João E esqueci Alcântara De Figueiredo Eu vivi Em tal época Minha família É essa Tal Desta forma Não tem como Aparecer Outro João De Alcântara Figueiredo Ou Figueiredo De Alcântara Já esqueci A linha falange Do cara Igual Não pode Não tem como Ele deu um nome O sobrenome Em vida Não o nome De linha falange Ele deu um nome Em vida A sua existência A sua morte A sua família A sua época E pronto Aí sim Não pode ter dois Não tem como Se estivermos Diante Da figura Do arquétipo Da figura Do Do atuante Da figura Da linha E da falange Podem existir Milhares Centenas Logo surge Então A classificação E a existência Dos arquétipos O arquétipo Do caboclo Jovem Valente Na idade Não Velho Por isso que eu falei Jovem E uma idade Em que Ele já possui Toda a capacidade Física E mental Para realizar Todos os objetivos Da vida É a maturidade Não como Maturidade física Mental Toda a existência Do ser humano Ali representado E também A disciplina Resiliência A força A valentia E também Conceitos De justiça E ponderação E equilíbrio Não só Para os pretos Velhos Mas para os caboclos Também Essa é a figura De um arquétipo Uma ideia Sem forma Algo que Está Ali relacionado Com o guerreiro Entrega Na figura Do caboclo Esta ideia Personificada Logo Não faz sentido A existência Do arquétipo Para um japonês Do caboclo Do índio Do guerreiro Não faz parte Da cultura dele O arquétipo Do guerreiro Para ele É o samurai O que eu falei De irai? É o samurai Este Personifica O arquétipo Do guerreiro Aquela ideia Sem forma Que Cada um Cada ser Possui De cada coisa O amor O guerreiro O herói O anti-herói E assim por diante Naquelas classificações Que nós também Encontramos Além de Carl Jung Também Encontramos Em Klimber E aí você procura Na internet Joseph Klimber E não é aquele Do peso de papel É sobre arquétipos Nós Diante dessas Várias Visões Falei demais A Guine Gasgou Diante de todas Estas formas De enxergar Esta figura Que se estende Também Esta classificação E estas ideias A interpretação Estudo Visão Das demais Linhas de trabalho Nós conseguimos Entender Por que Existe discussão Por que Existe briga Por que as pessoas Não se entendem Porque falam Da mesma coisa Usam os mesmos termos Mas estão Pensando Estão olhando Estão enxergando Estudando E falando De coisas Diferentes São as entidades De umbanda Mas um está vendo Que o nome Foi dado Junto com a sua existência E a sua individualização E outro está falando Em um nome Sendo dado A partir do conceito De linha E de falange De espíritos Que compartilham O mesmo nome Estas duas pessoas Estão falando De coisas diferentes E estão brigando Falando que É a mesma coisa Brigando pela Primazia De suas visões Quando um está Falando de uma coisa E o outro Está falando de outra Usando os mesmos Termos Termos são extremamente Importantes Para definir Cada coisa Em seu devido lugar O caboclo Com esta personificação Com esta evolução histórica Acaba se dividindo Dentro da umbanda Em inúmeras falanges Em inúmeras linhas E a existência De um órgão centralizador Ou de triângulos Formadores Da umbanda Nós temos a existência Do caboclo Temos a existência Do preto velho Como chefes De mesa Você vai encontrar isso Nos livros também Do mestre Juruá E também No início da umbanda Colocando a existência De caboclos E pretos velhos Como os grandes Senhores Dos domínios Dos terreiros Os grandes Chefes De terreiro Os grandes Chefes De mesa Os grandes Seres Que tem uma elevação Espiritual Em alguns Escritos Os únicos Capazes De tomar a frente De um terreiro E comandar Para esta visão E é importante Que esta visão Ela não é Preconceituosa Ela é fundamentada Em outros Termos Nesta visão De que caboclos E pretos velhos São os únicos Capazes De tomar conta De um terreiro Os únicos Legítimos Para isso É porque Traz a classificação De intermediários E de Principais De entidades Principais Linhas de trabalho Principais Linhas de trabalho Intermediárias Eu explico Estas divisões Eu coloco Estas divisões Para os meus filhos Porém Eu ultrapasso Esta divisão E reconheço E reconheço Que um boiadeiro Que um baiano Que um cigano Pode comandar Um terreiro Para alguns Havendo esta divisão Não existe a extensão Não existe a permissão Para outras entidades Senão pretos velhos E caboclos Para tomar conta De um terreiro Além disso E fechamos Este parênteses Nós voltamos Em outra aula Porque nós demos O tempo De 20 minutos Até o nosso próximo encontro Um grande abraço E tchau